E aí meus benzinhos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Continuação particularmente do outro vídeo, né? Então eu tô começando esse vídeo agora à noite, tá? Tomei um banho e tudo, lavei o cabelo, por isso que eu tô aparecendo a primeira vez aqui, né? Com cabelo molhado. E eu vou mostrar pra vocês, o Joe foi no mercado, eu não fui com ele, eu ia com ele, mas acabou que eu fiquei fazendo outras coisas aqui em casa, então ele foi lá comprar algumas coisinhas que precisava pro chá. E eu vou mostrar pra vocês a comprinha que ele fez, tá bom? Então já vou pedindo aí pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. De me seguir nas redes sociais, tá sempre na descrição pra vocês e bora começar esse vídeo. Ó, ele comprou esses pães, esse aqui é meu, pãozinho integral pra mim, que eu tô comendo. E esses aqui pra fazer um patezinho, nós vamos fazer pate com pão puma, fica delicioso, ai, queria comer. Mas eu vou fazer um pate diferente pra mim. Aí ele comprou aqui, ó, os atuns, latinha de atum. Ah, esse ralado, ó, ralado ao natural. É, uma maionese também, vai precisar. Com o meu creme de ricota, nunca comi, gente. Mas a, ia falar veterinária. A nutricionista falou pra eu comer. Com o meu manteiga. Meu queijinho branco. Meus iogurte, que eles são natural, integral. Suto. Ele comprou um arroz. Comprou mais tomate, comprou um franguito também. Vamos precisar. Cenoura, cebola. Um leite desnatado pra mim. E aqui, ó. Preciso falar não, né? Então tá, vou nem falar nada. Aqui, os refri. Ele comprou um guaraná, uma suquita, uma coca e uma suquita de laranja. Que vontade, Brasil. E batata palha, o que vamos precisar também. As comprinhas foram só essas, porque... Foi meio que pra complementar o que a gente vai precisar fazer aqui. E aí ele comprou essas coisas, então... Guardar tudo agora. E agora eu vou secar cabelo, fazer algumas coisas que eu tenho que fazer. Secar cabelo, fazer cabelo, tudo. E vou... Vou voltar amanhã só, tá? Que amanhã eu tenho consulta com médica. Então eu vou voltar amanhã já falando com vocês aí do bom dia, tá bom? Então, até já, já. Bom dia, bom dia, bom dia. Dia seguinte por aqui. Já meio que me arrumei já. Só vou... Falta colocar uma blusa. Pra ir pro médico já. Dia hoje já tá pronto. Tá tomando café da manhã. E dia de consulta, né? Pré-natal. Saber como é que está o baby. Ver as coisinhas certinhas. Então eu vou tomar um café aqui. Tomar um pãozinho. Com café com leite. E partiu. Dá bom dia, vida. Bom dia. Bom dia. Bom dia, vida. Bom dia. Já estamos indo para o hospital. Tomei o café da manhã. E é isso. Vamos lá. Hoje é a minha primeira consulta com médica de alto risco. Então eu vou ver se... Vou ver como vai ser. Vou ver o que vai falar. Vou ver... Levando pra ela toda a minha dieta que a nutricionista passou. Pra ela também olhar, né? É importante também. E vamos ver no que que vai rolar. E o que que ela vai me falar. Mas eu tinha alguma outra coisa pra falar pra vocês. E eu esqueci. Eu tô assim, gente. Esqueci de tudo. Mas é isso. O mozinho tá aqui. Ele só vai me levar. E vai trabalhar. E aí na porta eu pego o Uber. Na porta eu pego o Uber. Do nada vim numa lojinha com a minha irmã. Pra ela poder escolher um vestidinho. Já saí do médico e vim direto. E ó. Ela provando um. Olha a calça. Só que no peito tá pequeno. Mas olha o tamanho dessa barriga, gente. Meu Deus. Gente, já tô em casa. Já cheguei. Mas nem aparecia aqui pra falar com vocês. Tomei um banhinho. E... Tô colocando aqui meio que um quilo de frango. De peito de frango. Pra fazer. Que eu vou fazer salpicão. Que é pra colocar nas barquinhas. Pra poder colocar nas barquinhas. Sabe? As barquinhas que eu mostrei no vídeo anterior. E aí eu vou fazer um salpicão. Pra poder colocar. Então eu tenho que fazer hoje. Que daí eu monto só amanhã. Mas já vou deixar pronto hoje, né? Quando fazer amanhã. Porque tem que pôr frio, né? Gelado. Aí eu vou colocar o feijão. O feijão. O frango. Pra cozinhar. Porque daí eu depois vou desfiar. E colocar na panela de pressão. E vou fazer. Vou agora almoçar. Gente, eu dei uma sumida. Agora já há mais de quatro horas. Dei uma sumidinha. Porque uma amiga minha. Uma das convidadas do chá. Ela errou a data. Achou que era hoje. Veio hoje pro chá. Aí acabou ficando aqui. Com o bebezinho dela. A gente conversou bastante. Aí enquanto isso. O frango ficou cozinhando. Já desliguei. Já tirei a água. Agora eu tô ralando cenoura aqui, ó. E eu vou ralar quatro cenouras, tá? Fazer o salpicão. Vou mostrar pra vocês. Ela raladinha depois. E vou começar a montar ele. Tá, filha. Começar a montar ele direitinho aqui. Aí eu mostro pra vocês, tá? Aqui, ó. Eu vou dar uma refogada no meu frango. Com alguns temperos. Você pode refogar do jeito que você quiser. Tempero a gosto, tá? Então eu coloquei meus temperinhos aqui. Um pouquinho de sal. Vou dar uma refogada nele. Pra poder começar a fazer a montagem. Pronto, ó. Deixei o frango. Tá vendo? Agora eu vou desligar ele. Já dei uma refogadinha nele. Vou colocar ele na travessa pra ele dar uma esfriada. Pra eu poder começar a montar. Assim que ele... Ui! Der uma esfriada. Aí eu já vou começar a montar aqui. Pra mostrar pra vocês. Enquanto ele esfria... Pera aí. Deixa eu passar ele pra travessa. E aí eu vou conversar com vocês. O que foi passado pra mim na consulta. Com a médica sobre... Foi a primeira consulta, né? Que eu tive com a médica do alto risco e tudo mais. Eu vou explicar pra vocês melhor, tá? Pera aí que eu vou passar pra uma travessa. Só pra deixar esfriar mesmo. Vamos lá. Vou explicar pra vocês. Passei lá na consulta, né? Tudo. A médica falou que é ela. E uma outra médica que acompanha um... É... Gestação, né? De alto risco. Ela avaliou a minha... O meu papelzinho. Minha dieta, tá? Muita gente aí falou que a nutricionista passou dieta errada. Que passou coisas erradas. Que liberou coisa que não podia. E não sei o quê. E... Mesmo sendo a nutricionista que passou. Muita gente veio falar que tava errado. E... É... Eu levei pra médica. E ela disse que... Da forma que está lá. Tá super tranquilo. Que eu posso sim me manter daquele jeito tranquilamente. É... E aí... Ela me deu uma tabelinha. Nessa tabelinha. Tá toda a porcentagem que eu posso, tipo assim... Ficar com... Tipo assim... O nível, né? Que pode chegar ao máximo. E o mínimo. Pra não dar hipoglicemia também. Então eu vou ter que medir todos os dias sim. No vídeo da consulta com a nutricionista. Eu até falei que a nutricionista falou que ela não via necessidade que eu ficasse medindo. Mas que ela também é... Quem ia falar mesmo era a médica de agora. Dessa consulta. E aí a médica de agora falou que eu preciso usar sim o aparelhinho, né? Pra medir. Aí ela meio que começou até um teste. Foi até engraçado o jeito que ela falou. Você tem duas semanas. Mas é que assim. Já marcou minha consulta pra daqui a duas semanas. E aí... Dentro disso... Eu preciso medir todos os dias. Quatro vezes ao dia. Né? Tem o tempo... Tem os negócios tudo lá anotadinho que eu preciso medir. A minha... Glicemia, né? Nossa, não queria sair a palavra. Gente, eu tô péssima. Péssima, me perdoem. Mas eu tenho que medir. E aí dentro dessas duas semanas. Se ela se manter controlada com a dieta. Então quer dizer que eu não preciso usar. Fazer o uso da insulina. Mas se durante essas duas semanas. Mesmo com a dieta. É... Não tenha mantido assim um controle bom, sabe? Um nível de controle bom. Tipo... Ah, e hoje tá controlado. Amanhã do nada desregulou de tudo. Depois de novo. Aí depois controlou. Então dessa forma. Se for necessário. Eu vou ter que fazer o uso da insulina. Então... Vou manter a dieta como eu estou fazendo. Tudo bonitinho. Pra... Poder, né? Tentar controlar isso aí. Já tô indo atrás do... Do negocinho. Do aparelho. Tem a mãe de uma... De uma colega minha. Que ela falou pra mim. Gi, que eu tenho esse aparelhinho. Tá super parada aqui em casa. Então se você quiser. Pega. Pega e usa. Falei. Então tá bom. Eu quero aí. Não vou precisar comprar. Gente, muito caro. Mas o que é mais caro é as fitinhas, né? E aí no posto daqui eu não sei se dá. E tô... Tô vendo direitinho como é que eu vou fazer. Mas vou começar já o uso, né? Não vou hoje. Porque hoje é sábado. Posto fechado. Eu falo assim, olha, normalmente uma pessoa diabética, ela já é até acostumada a ficar furando o dedo. Lógico que ninguém é acostumado. Ela falou, é um incômodo pra qualquer pessoa. Mas uma diabetes gestacional, que ela parece assim, você não vai ter esse costume e vai te incomodar. Pode furar qualquer dedo. Mas se chegar um ponto que tipo assim, tá com dores nos dedos, aí você fura o calcanhar. Eu falei, Jesus. É uma situação, né? Chata. Eu fiquei imaginando a situação de quem é diabético, que passa por isso. É luta, viu? Mas enfim. Mas é isso. Ela olhou os exames, anotou todo o exame, tudo que ela tinha que anotar. Ela falou que ficou muito feliz porque a minha toxoplasmose... Ela falou assim, você é imune à toxoplasmose, você tem tipo uma imunidade muito boa com isso, que é algo perigoso pro bebê. Eu já sabia disso aí já. E aí eu fiquei feliz, né? Uma notícia boa. É! Mas é isso, gente. Eu acho que nada assim de novidade, sabe? Tipo, só mesmo pra se atentar e tudo, ter isso aí do controle. Ela falou que é ela e outra médica que vão me acompanhar, que são as médicas de lá, né? Que acompanham alto risco. E o que mais? Minha pressão tava ótima. Ela falou que a pressão tá ótima, tá tranquila. Eu falei pra ela sobre os meus mal-estar e tudo mais. Ela falou que é devido, provavelmente seja devido a diabetes, o hipotireoidismo, que realmente dá muito mal-estar. Ela falou, e quando tiver muito baixa essa glicemia, você precisa comer doce. Ela falou, come duas balas, porque precisa subir. Você também não pode ficar com ela lá embaixo. Mas aí ela falou, quando você... Às vezes você tá passando mal e não sabe que é porque tá muito baixo. Como eu não tava medindo, ela falou, às vezes é porque tá muito baixo. Você precisa comer alguma coisa doce pra que ela suba. E o mal-estar, às vezes você tá tipo, ai, só é calor, é não sei o que. Ela falou, e não. E é algo que tem que se preocupar, sim. Então, passou tudo certinho, né? O que eu tenho que fazer? E ela tinha falado alguma coisa. Ah, hipotireoidismo. Gente, eu perguntei se eu ia ficar com isso pro resto da minha vida. E ela falou assim, que o meu não está alto. Tipo assim, a porcentagem que deu lá não é absurda. Então, ela falou, provavelmente a gente vai conseguir. Eu tenho que tomar esse remédio também até o fim da gestação. Falei, gente, que delícia. Mas sem problema, esse remédio é sem problema. Vou ter que tomar ele até o fim da gestação. E vou ter que tomar ele até o fim. E aí, no final da gestação, ela vai saber se eu vou permanecer com o hipotireoidismo. Ou se o tratamento vai funcionar, né? E zera ele. Então, é tudo assim, coisa que eu vou saber mais pra frente, gente. Ela me explicou uma coisa. Mas não pra me assustar. Eu sei que não é pra me assustar, gente. Eu gosto disso, de que seja realista. Porque quando fingiram tanto que o Lian estava bem, por exemplo. Menina, aconteceu o que aconteceu. Então, eu prefiro que me fale logo o que pode acontecer. E ela falou, ó. Você pode até controlar a sua diabetes. A gestação toda. E, de repente, o bebê mesmo assim nascer prematuro. É normal. É uma diabetes gestacional. Pode ocasionar nisso. O que não significa que vai nascer com problema. Vai nascer mal. Mas que possa, sim, adiantar o processo. E aí, eu falei, não. É uma possibilidade. Não que é uma certeza que vai acontecer. Até porque a gente só sabe o que vai acontecer, né? Só Deus sabe. Tô pensativa com isso em quesitos, tipo, de organizar as coisas antes, sabe? Antes, bem antes, assim. Não bem antes, tipo, ai meu Deus do céu, entrar em desespero, não. Mas, de qualquer forma, isso não é coisa pra se preocupar agora. Vou continuar me cuidando. Do jeito que eu tô, fazendo a dieta do jeito que eu tô. É dureza? É. Passo fome, sim. Porque eu não tô comendo nada, nada, nada que possa me fazer mal. Eu realmente tô seguindo a regra direitinho. E é uma mudança muito brusca. Então, é normal eu sentir fome também. Às vezes dá uma vontade de chorar. Às vezes eu choro. Ontem eu chorei porque eu queria comer um hot dog. E eu chorei. Mas isso, eu já falei, não me impede de continuar, gente. Porque não é só por mim. Além de por mim, pela minha saúde também. Meu celular se carregou bem na hora que eu tava gravando. Mas, enfim. Pela minha saúde, pela saúde do bebê, né? Então, a gente faz, sim. E vamos vencer. Mas focando em outra coisa, chá, né? Estou ansiosíssima agora, gente. Pra amanhã, meu Deus. Ansiosa demais. Mas já tá chegando perto. Já tá chegando perto. Então, respirar fundo, né? Vamos tentar respirar fundo. Vou tentar agora. Vou tentar, não. Vou fazer agora, montar agora o salpicão. Pra mostrar pra vocês. E esse salpicão, gente, eu vou montar ele só amanhã. Porque eu vou deixar ele na geladeira, bonitinho. E amanhã eu monto, boto nas barquinhas. Porque se colocar nas barquinhas hoje, pode murchar. E elas tão crocrantezinha, eu acho. Que... Que elas vão ficar gostosas mesmo montando amanhã. Então, amanhã eu tenho que levantar bem cedo e montar. Então, para montar esse negocinho aqui, pra mostrar pra vocês, né? Coloquei o franguinho aqui. Tá praticamente frio. Tem azeitona. Uma maionese. Porque eu vou colocar cinco colheres. Aqui, uma lata de milho e uma lata de orvilha. Orvilha. E a cenourinha ralada. Aqui tem quatro cenouras raladas, tá? E aí eu vou começar a misturar. Ah, batata palha. Aqui, como ela tem isso total, eu vou ir colocando um pouco pra ver o que fica bom. Aí dei uma outra fechadinha aqui, caso precise de mais. E bora pra montagem desse negócio. E aí Bom, agora que eu já misturei tudo. Já misturei bem. Gente, eu particularmente amo salpicão. Eu amo salpicão feito com... Com o meu nome. Em pão, sabe? Pra você comer. Como lanche natural. Você tá doido? É muito bom. Agora eu vou colocar a maionese. E eu vou colocando aos poucos, tá? Pra ver a quantidade que vai dar. Pode ser que seja umas cinco colheres de maionese. Ou dê menos. Ó, uma. Duas. Vou colocar três já. Três. Aí eu mexo e vejo se vai precisar de mais. Prontinho, gente. Ó, eu coloquei só mais uma, tá? E nem foi muito cheia. E agora, para finalizar ele, você coloca a batata palha. Eu acho que isso aqui vai dar. Se eu colocar mais, vai exagerar. Ó. Aí você tem que misturar também, tá? É, essa dá. Aí misturo tudo. E ele fica prontinho. Pronto, gente. Ficou assim, ó. Tá vendo? Agora eu coloco ele na geladeira. Só lembro dele amanhã de manhã, quando eu for montar. Que daí eu deixo tudo montadinho já, bonitinho. E ele é pra se comer geladinho mesmo. Então, tchau. Bom, gente. O vídeo foi esse. Finalizei aqui. Agora eu vou tomar outro banho que eu preciso. Vou comer alguma coisa que eu já tô com fome de novo. E eu tenho que fazer minhas unhas. Então, é mais trampinho aí, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe bastante like. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Me segue nas redes sociais, no Instagram. Tô sempre por lá. Mais tempo real, assim, pra falar com vocês. E... Anote não. Ative. Ative o sininho de notificações. Pra você não perder nenhum vídeo. E principalmente, gente. Segunda-feira vai sair o vídeo do chá pra vocês. Amanhã é domingo. Vai acontecer o chá revelação. E aí, na segunda, já vai estar no canal pra vocês. Então, ative o sininho de notificações. Pra vocês não perderem esse vídeo. E, ó. Já vou avisando. Quero todo mundo, segunda-feira, compartilhando, assim. A milhão esse vídeo. O tempo todo. Pra todo mundo. Estou extremamente empolgada e ansiosa. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo extra pra vocês. Sabadou, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Muito obrigada por tudo sempre. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.